Música Vocês vão precisar imprimir o molde da camisa do Botafogo Que eu vou disponibilizar lá no blog e o link vai estar aqui abaixo no box de informações Só colocar ele em um EVA, eu coloquei verde E depois virar ao contrário e colocar o palito de churrasco Música 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 Com um copo do tema de futebol, coloque sal grosso ou areia de decoração Algo que possa encaixar os palitos de churrasco para que ele fique em pézinho E aí depois é só vocês irem colocando conforme vocês quiserem Música Peguei também um pouco de papel crepom, cortei em tirinhas e coloquei para esconder esse sal grosso Música E assim ficou o nosso centro de mesa de Botafogo, mas pode ser de qualquer time para festa de futebol Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Música 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 Música